E pessoal, hoje a gente vai ver o PS Vita que a Sony não fez, é o console portátil GPD Win 4, que é muito parecido com o PS Vita, porém consegue emular muita coisa, beleza? Mas antes, um recadinho dos nossos patrocinadores. E compre sua chave de Windows 10 Pro ou Microsoft Office com a GVG Mall. Acesse o link da descrição, faça seu login, clique em Compre Agora e adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Envie o seu pedido, escolha o método de pagamento e sua compra foi concluída. Resgate o seu código dentro da plataforma, agora é só clicar em Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na BIM Ativação, basta inserir a sua chave e deixar o seu Windows original. E com o mesmo processo, você também pode adquirir chaves do Microsoft Office em suas diferentes versões e também do Windows 11. Acesse o link da descrição e ative o seu Windows. E pessoal, está rolando uma promoção no AliExpress até o dia 31, muita coisa bacana com vários cupons. Eu deixo aí na descrição para vocês os cupons e o link dessa promoção. Se você comprar por lá, use meu link que você me ajuda diretamente, beleza? E bom gente, o console que eu estou falando é este aqui, o GPD Win 4, que segundo a página do Indiegogo, é o menor console portátil que tem o dispositivo, o processador 6800U. Vocês podem ver aqui que ele se parece bastante com o PS Vita, tem até essas entradinhas aqui, bem parecido mesmo, bem similar, por isso que a gente está fazendo a brincadeira de que é o PS Vita que a Sony não lançou. Podem ver que ele tem um AMD Ryzen 6800U, uma tela de 6 polegadas, 1080p, tem modelo com 16 e 32 GB de memória RAM e também tem modelos com 1 TB ou 2 TB de SSD. Somente tecnologia de pontas, podem ver que tem 1099 apoiadores e eles mais que bateram a meta aqui no Indiegogo, já tem mais de 5 milhões de reais acumulados. A gente pode ver o preço, a gente tem aqui o preço, tem um módulo aqui LTE 4G para você colocar, a gente tem o precinho aqui de uma versão R$ 4.158, tem outras mais caras, mas varia, tem poucas opções pelo que eu vi, tem vários modelos, porém poucas opções de customização, mas é um hardware bem robusto. O primeiro YouTuber que recebeu ele aqui, o YouTuber Green, é o Takudon, eu vi o reagindo aqui a vídeos dele, que é muito bom, muito bacana e também ele recebe as coisas em antecipado. Aqui olha, ele vai testar o GPD Win 4, como eu falei para vocês e vocês podem ver logo de cara aqui, deixa eu maximizar, logo de cara vocês podem ver mesmo que ele é bem parecido com o PS Vita, bem parecido mesmo, lembra para caramba, é aquilo que a Sony não fez, é um videozinho aqui de 19 minutos, ele passa aqui um overview, é uma coisa interessante que a gente pode ver justamente isso aqui, além de parecer com o PS Vita, ele também tem esse formato de slide up, eu acho que é assim que se pronuncia mesmo, muitos celulares aí a gente teve no passado com esse formato aí, mas basicamente você empurra a telinha para cima e a gente tem um teclado físico, algo que eu não lembro de ver em consoles portáteis, isso aqui pode ajudar muitas pessoas na hora de digitação e realmente é algo bem diferente, não é algo comum que a gente vê por aí, um tecladinho físico para a gente usar neste mini PC, que é um portátil, mas também é um mini PC e a aparência com PS Vita é inegável, vocês podem ver, rodando o Homem-Aranha, o joguinho aí da Sony, com a qualidade bacana, a 40 quadros por segundo, é um portátil muito potente mesmo, está aqui no vídeo, ele passa aí diferentes emuladores, diferentes coisas, jogando aqui com o Base Ness, que é um emulador muito preciso do Super Nintendo e bem pesado, emula PSP, isso aí a gente nem precisa ver porque vai rodar muito bem, rodando ali 3DS, rodando muito bem, rodando PS1 com o Duck Station, vamos elevar um pouquinho aqui, o que mais que ele mostra? Duas vezes a resolução nativa com o Dolphin, rodando o Nintendo Wii perfeitamente, rodando a 64 quadros por segundo, tem um poder desse nas mãos, é algo bem diferenciado, olha aqui também, olha só que da hora, os shoulder buttons, lembra também do PS Vita, engraçado até a Sony não ter notificado esse povo, que realmente parece muito, é bem interessante eles não terem feito nada a respeito. Olha o PCS2, uma coisa interessante nesse vídeo aqui, que ele está rodando o PCS2 e o céu do Black está preto, a gente sabe que isso foi corrigido já, eu até noticiei isso aqui no canal para vocês, tanto no PCS2 como no Ether S2, talvez seja uma versão antiga, mas eu não sei porque o céu está preto, você não precisa fazer mais nada para ele, já vem corrigido por padrão, os jogos PS2 rodam muito bem também, sem problema nenhum, inclusive com a resolução em 3x o Retinem Clank, até jogos pesados, isso aqui para quem não sabe, isso aqui é o joguinho da série Sly, que é um dos títulos mais pesados, começa aí meu filho, começa aqui, Sly é um dos títulos mais pesados que a gente tem para emular no Playstation 2, no celular ainda é um custo para emular ele, e aqui está rodando em 3x a resolução nativa para vocês verem o poder dessa PU, desse processador, mesmo utilizando uma PU MD, vocês podem ver que está rodando muito bem Xbox com o Xemu, o Xemu por hora ele utiliza OpenGL, a gente não tem a implementação do Vulkan, até tem planos futuros para ser implementado o Vulkan, mas por hora não tem nada concreto, olha só aqui, o Xenia, agora que o filho chora e a mãe não vê, rodando aqui com o Xenia, emulador de Xbox 360, Red Dead Redemption, a gente sabe que no PC já funciona muito bem, e faz falta sim, ainda faz falta sim uma placa de vídeo dedicada para esse game, mas a performance não deixa de ser impressionante, olha lá, rodando a 30, rodando a 30, mas quando vai para a cidade, cai para a 20, uma plaquinha dedicada, faz falta, talvez, eu não sei se tem entrada Thunderbolt, talvez se colocar ali uma plaquinha dedicada externa, dependendo do seu uso, seja até possível, mas no deserto, rodando a 30, só onde tem ali muita aglomeração, que vai a 20, o que é impressionante, você ter esse desempenho em um portátil, joguinho da série Naruto, rodando muito bem também, 30 quadros por segundo, excelente, o que é mais que a gente tem, o Zeldin, o Zeldin é interessante, rodando com o Semu, acima de 40 quadros por segundo, eu ainda não vi um portátil que consiga segurar 60 quadros 100% do tempo, mas esse aqui chegou perto, chegou perto, 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 rodar 40 já é bem bom, se deixar 40 travados, eu acho que é uma boa, porque você já tem uma sensação de fluidez bem melhor, do que rodar 30, então você trava 40, e fica já muito boa a experiência, é o Mario Kart funcionando 60, muito bom, deixa eu ver o que mais que vai rodar aqui, o Semu Zenoblade, o Yoshi está funcionando bem, ele sempre testa o Skate, o Skate roda muito bem, aqui no RPCS3, emulador de Playstation 3, Demon's Souls, rodando muito bem também, é um joguinho que já é emulável, já há um tempinho, rodando muito bem, bem tranquilo, isso aqui é o Bleach, rodar bem também, é um joguinho muito pesado, e agora ele coloca Nintendo Switch, rodando Animal Crossing, Animal Crossing é pesado, Super Mario, vocês podem ver ali alguma partezinha, ó, vocês viram aqui, ó, quando a gente coloca ali, quando a gente está vendo, o Sand Kingdom, de longe, hoje, não segurou 60 quase, está 40, 40 quase por segundo, com TDP de 19 watts, o que já é um TDP grande, talvez tenha a oportunidade de aumentar o TDP, mas o TDP que está ali, não segurou 60, mas creio eu que deva dar para jogar de boa, mesmo com essas quedinhas, hein, mas é bacana também, é um suitão, né, você tem um suitão, um suitão na sua mão, Pokémon, Pokémon vai de boa, não tem segredo não, e aqui ele fala que para a primeira vez, ele está usando o Vita 3K, primeira vez que ele está mostrando num vídeo, e aqui é o Tales of Heart R, né, e está rodando muito bem, como esperado, utilizando, né, a API Vulcan, muito bacana mesmo, e o Uncharted, ó, testou até o Uncharted, o Golden Abs, isso aqui, gente, eu acho que até mostraram, eu acho que até mostraram no Discord lá, do Vita 3K, vocês podem ver, né, que o FPS está até bacana, mas, olha só, podem ver que o Nathan Drake, ele está meio estranho, né, os personagens estão meio esquisitos, olha lá, está meio estranho, isso aqui, gente, é um bug, tá, isso aqui é um bug, é que está ocorrendo especificamente com placas AMD, é, o responsável pela API Vulcan, que está também importando para o Android, ele vai, né, ele comprou para o Natal, deve estar chegando em breve uma placa AMD, e ele de posse, né, da placa AMD, ele vai poder corrigir esses problemas, esse bug que você viu aí, que você presenciou na tela, certo? Bom, gente, mas está aí, ó, está aí, está aqui o GPD Win 4, mais um mini PC, né, disponível aí, mais um PC portátil, né, eu gosto de trazer esse tipo de coisa, eu acho bacana essa tecnologia de ponta, mais e mais PCs portáteis vão surgindo no mercado, a tendência é que eles reduzam o preço, assim espero, né, mas podem ver que sempre tem uma adesão muito boa aqui nesse Indiegogo, né, todo projeto que eu mostro para vocês, sempre passa da meta que o pessoal estipula, comente aí o que você achou deste Vita não oficial, é isso, muito obrigado a todos e fui!